51, 2, 3, é fresco mínimo de projeto de identidade. Nesse sentido, eu, por exemplo, negocio as minhas leis. Evidente. Agora, não vou votar em coisa que eu não concordo para ter a lei aprovada. E aproveito várias leis importantes a partir da mobilização da sociedade. Mas aí entra um debate central, que eu acho que essas coisas tem que fazer inclusive depois da eleição. E eu me proponho a vir depois da eleição para a gente aprofundar esse debate. Que é o debate sobre o modelo de democracia. Porque isso que o Mick está dizendo, tem que criticar, mas tem que fazer. E se quiserem, a gente marca data depois da eleição para fazer um debate sobre o modelo de democracia. É o grande debate da governabilidade. É a ideia de que, para a gente governar, a gente tem que compor. E a gente tem que compor com quem? É isso que leva o pessoal a governar com Sarney, a governar com Renan Calheiros, a governar com Collor. E aí, desculpa, mas não governa. É governado. Não governa, é governado. É essa a lógica de que tem que fazer a aliança, que a gente não pode fazer diferente, que levou a inúmeras práticas que hoje bota a gente dentro da cadeia. Lamentavelmente. Porque é isso que não dá para achar que eu tenho que fazer. Eu também acho que tenho que fazer. Por isso, presidiu uma CPI das milícias, que faria de novo, apesar de tudo o que aconteceu comigo, e que mudou a segurança pública do Rio de Janeiro. A opinião sobre as milícias mudou radicalmente. O governo Melotinho, isso ele não fala, né? Em 2006, eles prenderam cinco milicianos só. O primeiro governo Cabral estava inaugurando obra, tu sabe disso, Nick? Em Campo Grande, do lado do Natalino e Jeromino, inaugurando a obra da CEDAI. Lá em Campo Grande, do lado do Natalino e Jeromino, em 2007, o governador Cabral estava fazendo isso lá. Está no YouTube. Bota lá. Cabral, Natalino e Jeromino, obra da CEDAI. Bota no canal do YouTube, vocês vão ver uma cena catética, né? Do governador Cabral, do lado dos milicianos que hoje estão presos, inaugurando a obra da CEDAI. Bota lá no canal do YouTube, é bom internet, porque a gente tem mais memória, né? Então, ali a gente fez, a gente fez algo muito... Não precisei ser secretário do Cabral para fazer. Com deputado independente fizemos mais do que muita gente. A CPI das milícias, a CPI do tráfico de armas. Porque o meu papel é esse como parlamentar. Então, acho que a gente tem que fazer, acho que a gente tem que tentar sim chegar ao poder. Nós vamos disputar uma prefeitura. A gente sabe que é muito difícil ganhar o governo agora. Mas nós vamos disputar uma prefeitura propondo um amplo leque de aliança com o conjunto da sociedade. Não vou me vender para o PMDB para ser prefeito a qualquer custa, porque minha vida e minha dignidade não têm preço. Que história é essa? Porque tem o que fazer de qualquer maneira, eu tenho que chegar lá e ainda acaba não fazendo. Chega e não faz. Porque está completamente amarrada, eu quero de mais podre. E que a gente tem que enfrentar. E para enfrentar tem que criar novas maneiras de fazer essa democracia. É isso que a gente fala da radicalização da democracia. Criar canais diretos. Para que serve subprefeito? Para que serve subprefeito? Para se eleger candidato a vereador? Ou para impedir uma participação mais direta com as pessoas? Por que não pode existir conselhos de moradores permanentes de consulta? Quem melhor sabe o que fazer em Laranjeiros não é quem vive, estuda, trabalha em Laranjeiros? Por que não tem canal de escuta? É isso que faz com que você ocupe a Rocinha com uma UTP e no dia seguinte inaugure a construção de um teleférico sem ouvir nenhum morador da Rocinha? E todos os moradores da Rocinha dizem que não queremos teleférico, queremos saneamento básico. E o governo não dá com os burros nada. Porque é uma relação autoritária que acha que sabe o que quer e não dos mais pobres. Tem que aprender a ouvir. E é esse modelo de democracia que a gente está questionando. É esse modelo de democracia que tem que ser repensado. Os partidos de prisão fundamentais, mas tem que ser canal de escuta. A gente tem que ampliar a capacidade de participação direta das pessoas que não pode ser só em eleição. E não é um tópico isso não. Isso acontece em diversos lugares do mundo. Que a democracia é muito mais consolidada. Hoje, com o mundo virtual que nós temos, por que não podemos ter um fortalecimento da democracia virtual, inclusive de participação efetiva? Hoje as pessoas não sabem sequer o nome dos deputados, não sabem sequer o nome dos vereadores. E poderiam, através de um bom projeto de transparência nas redes sociais, saber o que vai ser votado a cada instante no parlamento, porque mexe com a vida da gente. Por que o governo não faz isso? Não é muito melhor acreditar nisso do que se vender para um monte de partidos para fazer alianças escuras que depois não permitem que você governe para quem precisa? Então, nós queremos fazer, mas fazer diferente. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos